Aí vem a Miriam Leitão e fala assim, não, mas a inflação afeta mais o rico e a Miriam Leitão não tá errada, Miriam Leitão não tá errada, vamos pensar que a gente teve uma inflação de 10% então você pega o rico, o rico ganhava 10 mil, o rico ganhava 10 mil, o rico ganhava 10 mil se teve uma inflação de 10%, quer dizer que o poder de compra do rico caiu 10%, né, menos 10%, dá mil então rico, rico, rico ficou com 9 barão, o rico ficou com 9 barão, tá, foi menos mil o rico perdeu mil, vamos botar diferente, rico perdeu mil reais, cara, por mês de poder de compra rico ficou com 9 barão, e olha só, o rico saiu de 10 mil e só tá com poder de compra de 9 mil se fode aí, otário, aí agora vamos pegar o PROB, comedor de abroba, comedor de abroba, né vamos pegar o pobre que ganha 2 pau, aí ele perdeu 10% de inflação, ficou com 1.800 o PROB, é até difícil escrever PROB, né, o PROB perdeu quanto? o PROB perdeu 200 reais, ele perdeu 10% de inflação o PROB ficou com 1.800 quem desses dois mais se fodeu? porque a Miria Leitão, a Miria Leitão falou, tem o áudio, tem vídeo dele tem vídeo da Miria Leitão falando que a inflação afeta mais os ricos e a Miria Leitão não está errada a inflação, olha só, a inflação de 10% ela fez com que o rico que ganhava 10 mil por mês perdesse mil reais de inflação cara, pensando aqui que o cara não tem investimentos que podem vocês sabem, a gente pediu pro chat GPT aqui ao vivo e o chat GPT explicou pra nós o rico tem investimentos que combatem a inflação o rico não perdeu esses mil mas vamos pensar no cenário hipotético que esse é aquele rico que deixa o dinheiro todo na poupança ele saca o dinheiro e guarda dentro de casa então o rico de 10 mil perdeu, o rico perdeu mil e o pobre só perdeu 200 nesse caso, a Miria Leitão está extremamente correta a Miria Leitão é aquela economista maravilhosa que tem na Rede Globo ela está correta perdeu, o pobre perdeu menos dinheiro do que o rico só que o rico tem 9 pau pra gastar esse mês você tem quanto? 1 pau e 800 isso é chamado imposto inflacionário é mais uma das maneiras que o estado usa para estuprar o pobre entendeu? é manipulando as taxas de inflação ele fala que deu 5% você comemora o seu dissídio pessoal, pessoal, ganhei esse ano a inflação foi 5% mas o sindicato conseguiu 5,4% de aumento e a pobreada já compra o Skol Latão pobreada já compra o Skol Latão a paleta com osso pra fazer assada tá ligado? meu Deus do céu uma skin cariol tá ligado? um latão de Skol e um de skin cariol uma paleta com osso meu Deus do céu levei vantagem só foi 5% de inflação e o sindicato que são nossos amigos conseguiu parar negociou lá conseguiu 5,4% e a inflação real foi mais de 10% e o cara tá perdendo dinheiro e não sabe que isso acontece então no momento que vocês entenderem o que é imposto inflacionário vocês vão aprender e vocês vão cada vez mais martelar na cabeça de vocês que o seu maior inimigo o nosso maior inimigo é o Estado ponto final